Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Meu nome é Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde vocês já sabem, a gente pega um assunto gerado por mim ou por vocês, destrincha ele o máximo que a gente puder, de forma bem sucinta, tentando trazer o máximo de informação no menor espaço de tempo e dentro do meu limitado conhecimento também, a gente não pode esquecer desse detalhe. Enfim, meus irmãos, hoje, na verdade, é um assunto que eu me interessava lá no passado e eu resolvi ir atrás de algumas informações, e que é importante eu saber, você saber, você médium de branco saber, você assistente saber, que é o seguinte, por que que as entidades giram os seus médiums? Você, meu irmão médium, você com certeza, tua entidade, algum caboclo, preto velho, quem quer que seja, te gira no decorrer de um ponto, enfim. E para você, irmão, que está lá fora assistindo as nossas giras, também deve se perguntar, por que raios que acontece isso, né? Por que que acontece esse giro no decorrer de uma sessão? E é sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho, mas antes da gente falar disso, a gente tem que começar do começo. Então, em poucas palavras, eu vou falar como é que acontece o processo da incorporação. A gente sabe que a incorporação se dá, através dos nossos estudos, através do acoplamento áurico. Então, a entidade, ela adentra o campo magnético do seu médium e através de ligações dos chakras, ela faz uma conexão direta, né? Então, ela é como uma internet com fio, né? Ela conecta os chakras dela nos seus chakras. E é assim que ocorre a incorporação. Esse processo, ele é conhecido como acoplamento áurico, tá? É onde você e a entidade acabam virando um só. Você não morre, você não sai, você não nada, tá? Mas a entidade chega perto de você e ela passa a te mandar mensagens, orientações através desses chakras, tá? E para essa incorporação, ela ocorrer de uma forma plena, como é que funciona? Cabe a você, médium, a gente já falou disso em outros vídeos, e falaremos para sempre, porque isso é importantíssimo, você tem que buscar elevar o seu pensamento, você precisa... Todos os dias são sagrados, mas o dia de sessão, ele é mais sagrado ainda, né? Então, naquele momento, você deve passar o dia com o pensamento elevado, com suas sensações, seus sentimentos, você deve trabalhar isso em você, vibrando somente coisas boas para você, para você mesmo e para os demais. Deve tomar um banho de ervas que faça com o teu... Que a tua matéria vibre mais forte, mais alta, para que você possa estar pronto para receber a luz daquela entidade. E aí vale fazer o preceito, respeitar, não tomar o álcool, fazer o banho. Uma introspecção é sempre fundamental, uma reflexão da vida. É sempre importante também para a gente se autoanalisar, se a gente está caminhando no caminho correto, ou onde que a gente pode melhorar. Sempre tem onde pode melhorar, tá? Isso não é porque você que está assistindo, não sou eu aqui que estou falando. Eu também preciso melhorar um monte de coisas, né? Isso faz parte da nossa caminhada, é identificar esses pontos que são não tão positivos na nossa vida e buscar melhorá-los, né? Buscar entender o que a entidade passa e absorver, né? O recado não é só para o consulente, também é para a gente muitas vezes. Tá? Mas enfim. Então a gente tem todo esse... A gente se prepara, a gente faz todo esse trabalho para que a nossa vibração esteja mais elevada na hora da sessão. Em contrapartida, a entidade, ela passa também, para vir trabalhar em nós aqui, por um processo semelhante, só que inverso. Ela passa por um intenso rebaixamento vibratório. Uma analogia rápida, um comparativo, é a mesma coisa. Você imagina, meu irmão, que você é um mergulhador. E você precisa mergulhar 100, 200 metros de profundidade. É fácil fazer isso? Claro que não. Sem o equipamento necessário, sem o treinamento necessário, sem toda a preparação de outras pessoas, você consegue fazer isso? Eu imagino que não. Mesma coisa acontece com a entidade que vem lá do astral, lá de Aruanda, enfim. Aliás, a gente vai falar de Aruanda, tá? Vamos entender o que é Aruanda, o que é o nosso lar no Espiritismo. Vamos falar um pouquinho de cidades espirituais logo mais. Então você imagina, ela sai do campo dela, ela também tem lá no astral toda uma preparação. Então ela tem um treinamento, ela sabe como proceder, ela sabe como chegar, ela sabe como vencer. Por quê? Porque quando ela vem para cá, se ela não estiver preparada, se ela não estiver amparada também por outras entidades que estão nesse processo, a própria entidade pode ser prejudicada, né? De forma sutil, através do espaço pesado que ela está. Porque não é só mergulhar, é como se você estivesse mergulhando no lodo, tá? Como se você estivesse mergulhando em uma água barrenta. Não é assim tão simples, não é naquela água cristalina, não. Aqui o bagulho é louco, gente. Enfim. Então, das duas partes tem esse preparo, tem essa estruturação para que um possa trabalhar com o outro. Então, começou a gira, tem os mantras, os cânticos, a tabaque, ou se não tem a tabaque, tem os pontos. Aquilo tudo começa a te envolver, envolver também a entidade. O nosso corpo astral, também conhecido como duplo etérico, ele se expande um pouquinho, né? E nessa hora, os teus chakras, que são funis, né? Eles saem, chacra coronada, chacra frontal, laríngico e todos os outros, terminando lá no básico, eles se expandem em forma de cone para receber aquela energia que vai chegar ali, da entidade. Então, nessa hora, existe um, né? Pode acontecer um chacoalhão e tal, enfim, a entidade chegou. Ela está trabalhando em você. Na hora que ela faz esse giro, na hora que ela tem essa... Ela não gira porque ela está dançando, porque ela quer, porque é só alegria. Não, ela está, nesse momento, quem possui clarividência e já viu, pode até me confirmar ou me corrigir, mas nessa hora é como, na hora do giro da entidade, é como se os dois fossem um só. É a hora que existe, de fato, um encaixe perfeito de um e de outro, como forma de proteção, tanto para a entidade, quanto e principalmente para o médium. Então, naquele momento, existe um alinhamento, de fato, de todos os chakras, e é como se as duas, a entidade e o médium, fossem um só. Então, é para isso que a entidade gira, como uma forma de conexão maior com o seu aparelho, e como forma de proteção e barreira para tudo aquilo que está acontecendo em volta, naquele momento. Aliás, a incorporação, que é a base da religião de Umbanda, mas não é a única forma mediúnica que nós temos, a incorporação é uma forma de proteção ao médium. Também vou falar disso num vídeo específico, logo mais. Então, meus irmãos, é por isso que a entidade gira, para que exista essa proteção maior, para que exista acoplamento maior, porque nessa hora, nesse momento de afinidade, tanto você fica resguardado, quanto a entidade fica resguardada. É como se ela tivesse também, naquele momento, todo o amparo que ela precisa para trabalhar de forma segura e tranquila em você. No desenvolvimento mediúnico, e respeitamos todas as formas de desenvolvimento mediúnico, peraí, deixa eu tomar uma água que está pesada. Aproveitar, meus irmãos, essa caneca aqui é uma homenagem ao seu Zé, seu Zé Pilintra. Quem faz é um grande amigo meu, eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato dele. Quem quiser fazer orçamento, eu não sei como é que funciona, ele faz caneca do jeito que você precisar, com a foto que você precisar, com a foto do teu congá, enfim. Do jeito que você quiser, dá para fazer. Eu vou deixar lá na descrição. Meu irmão Everson, minha irmã Daniela, um beijão para vocês dois. Enfim, retomando. Na hora do desenvolvimento mediúnico, e sabemos que tem casas que não aceitam, falam que não tem necessidade do giro, do médium naquele momento, e nós respeitamos todas as formas de desenvolvimento mediúnico, mas nós aceitamos e até incentivamos o giro, que o médium gire. Eu costumo falar que nessa hora a entidade está lapidando o médium, porque de fato é isso, ela está trabalhando para que ela consiga energeticamente colocar naquele médium tudo aquilo que ela tem necessidade para poder trabalhar com ele. Percebe? Então, ele girando, ele se entrega àquilo que está acontecendo, os chakras vão trabalhando, vão se expandindo, a entidade pode ir fazendo uma conexão aos poucos. É uma forma, uma das formas de trabalho. Também é muito comum nessa hora, o médium em desenvolvimento, principalmente, depois nos relatar algumas situações, como dor de cabeça, como dor no corpo, às vezes ela tem alguma sensação mediúnica no decorrer do dia dela. Por que isso acontece? Porque, veja, você está no momento de mudança vibratória em você. Então, isso pode acontecer, e a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. Então, meu irmão, se existiu alguma coisa diferente, relata para o teu dirigente, conversa com algum médium experiente que seja da sua confiança, e que seja também da confiança do dirigente, para que nada fique escondido. E entenda que isso é comum, e que é só a gente ir trabalhando que as coisas mudam. Então, uma outra situação também que pode acontecer nessa caminhada, é, de repente, vir uma linha que você nunca incorporou, e pela falta de conhecimento uma da outra, você da entidade na entidade com você, te deixar, de alguma forma, com alguma dor de cabeça, te deixar com alguma dor no corpo. Isso não é que a entidade deixou em você. É você que, pelo próprio bloqueio teu mental da entidade agir, você provocou essa reação em você. Percebe? Deixa fluir. Deixa acontecer. Não segure o giro da entidade quando ela quiser assim o fazer. É a melhor coisa que você faz. Se entregue a isso, se permita a isso, viva a isso. Nossa, o meu desenvolvimento mediúnico foi dessa forma, foi girando, minhas entidades giram, e perceba que até quem está lá fora, ou você que está desenvolvendo, acabou de incorporar, acabou que o gira, 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 acaba sendo que não está nem um segundo, nem um pouquinho tonto, você está normal. Pô, como é que pode uma coisa dessa? Tenta repetir isso em casa. Tenta rodar sem estar manifestado mediunicamente para ver se você consegue. Ninguém consegue. A gente fica tonto. Até que na hora tem a presença do guia e ele está ali, de fato, trabalhando. Ele não está dançando, ele não está nada, ele está, de fato, trabalhando com tudo aquilo que está acontecendo, com aqueles mantras que estão sendo entoados, que são os pontos cantados, com a tabaque, se tiver tabaque, ou se não tiver tabaque, são só com os cânticos, com as palmas, enfim. Mas saiba que o giro da entidade na Umbanda também tem um fundamento, e o fundamento é esse. É de uma aproximação maior e uma proteção das duas partes com relação ao que está ocorrendo ali no trabalho para que tudo possa ocorrer de forma harmônica e de forma tranquila. beleza certo, meus irmãos? Eu acho que sim. Espero ter sido claro nesse assunto. Se não fui, dá um toque aí que a gente explica mais, fala mais, entra mais nesse assunto, tá? Faça um convite a você, é novo aqui no canal, primeiro vídeo que você está assistindo, se inscreve aí, tem muito vídeo que eu acho que é um conteúdo proveitoso para você que está começando, que já está experiente, ou que está lá fora ainda assistindo as giras, porque você, consulente, se alguém te perguntar para a religião, você é um bandista, tá? Se você vai numa missa católica, você se diz católico, né? Se você vai numa missa um bandista, você é um bandista, tá? Enche o peito e pode falar com orgulho que você é um bandista e um bandista tem fundamento e é preciso estudar. Certo, meus irmãos? Então, deixa um comentário aqui para a gente, tá na descrição desse vídeo, vai ter link para a nossa página no Facebook, nosso Instagram, o terreiro que eu frequento, se quiser ir lá tomar o passo e conhecer a casa, vai estar lá também o nosso e-mail, quer falar com a gente, quer mandar um e-mail, fica à vontade, a gente busca o máximo possível dedicar um tempo para responder todo mundo e conversar, porque a intenção aqui é passar para vocês aquilo que eu queria que tivessem me passado quando eu comecei lá atrás, a caminhada teria sido mais simples, mas tudo bem, cada um caminha como pode e dentro da fé de nosso Pai Oxalá a gente vai embora, certo? Mas, irmãos, está aqui até agora meu grande, 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 grande abraço, meu muito obrigado a todos vocês, meu saravá, meu axé.